Pessoal, a gente conseguiu uma vitória importante agora. A gente está votando a medida provisória 795, aquela que dá benefícios tributários de um trilhão de reais para as multinacionais de petróleo. Mas bem, uma vitória por quê? Porque eu fiz uma questão de ordem, dizendo que a lei de diretrizes orçamentárias fala que renúncia de receitas se só pode propor por cinco anos. E eles estavam colocando até 2040. Isso foi aceito aqui pelo presidente do Senado, Início Oliveira, e vai ter uma emenda. Então esse projeto vai voltar para a Câmara dos Deputados. A gente está aqui ainda na discussão, e eu acho que a gente passa a ter chance de derrubar ela, porque o prazo dela expira na próxima sexta-feira. Então é uma vitória, uma batalha importante aqui no Senado Federal.